Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Biologia Legal. Hoje estamos aqui com a nossa segunda videoaula da série de videoaulas sobre célula, sobre citologia. E nessa videoaula estaremos tratando da membrana plasmática, que é uma das partes mais importantes da célula. Se não for a mais importante, é uma das mais importantes. Ela vai ter basicamente três funções em uma célula. A primeira dela é de envolver ou de delimitar a parte interna da parte externa da célula. Se ela delimita, se ela envolve a célula, ela vai estar também desenvolvendo uma função de proteção dessa célula. Vai proteger essa célula do meio externo. E também ela vai desempenhar uma das funções aí, a terceira função é a permeabilidade seletiva. O que que vem a ser a permeabilidade seletiva? A membrana plasmática vai deixar entrar algumas substâncias dentro da célula e outras ela não deixa entrar. Então aí nós chamamos de permeabilidade seletiva. Aqui está a estrutura aí de uma membrana plasmática. Ela vai ter aí uma dupla camada de fosfolipídios. O que que seriam esses fosfolipídios? É essas cabecinhas com essas caldinhas que eu vou ter aqui nesse desenho. Então, essa cabeça, ela vai ser hidrofílica. O que quer dizer hidrofílica? Filia quer dizer gostar, né? Então a cabecinha desses fosfolipídios gosta da água. Então vai estar em contato direto com o meio líquido. Tanto do meio externo da membrana, quanto do meio interno, né? Onde vai ter líquido. E a cauda é hidrofóbica. O que que é hidrofobia? Tem aversão à água. Então essa caudinha, essas caudinhas vão estar ficando para o lado de dentro, né? Contra as laterais onde vai ter água. Formando assim uma barreira, né? Delimitando o meio interno do meio externo da célula, tá? E ligado, nadando, vamos dizer assim, nesses fosfolipídios, eu vou ter algumas proteínas, né? Que ou elas estão totalmente imersas, atravessando de um lado a outro a membrana, ou nas periferias, né? E essas proteínas vão desempenhar várias funções. Entre elas, permitir a passagem de substâncias, né? Que não passam pelos fosfolipídios. Vão estar passando por aí, né? E também, no caso das células animais, eu vou ter ligado nessas proteínas moléculas de açúcares. Desformando uma organela, como se fosse um cobertor aí da célula, chamada de glicocálix, que vai ser uma outra, vai desempenhar também função de proteção, né? E também vai funcionar como se fosse um cobertor, criando um microhabitate aí, né? Mantendo a temperatura da célula constante, certo? Então, essa é a estrutura aí de uma membrana plasmática. Então, a natureza da membrana plasmática é lipoproteica, ou seja, tem lipídios e proteínas incrustadas. Um outro detalhe, a membrana plasmática só é visível ao microscópio eletrônico. No microscópio óptico, nós não conseguimos enxergá-la e estudá-la, né? Por exemplo, ver que ela tem essas duas camadas de fosfolipídios, de proteínas. No microscópio óptico, nós não conseguimos fazer isso. Só conseguimos visualizar isso no microscópio eletrônico. Aqui eu tenho uma imagem ampliada aí do microscópio eletrônico, mostrando aqui nas setas o encontro de duas membranas plasmáticas de duas células, né? Então, eu já consigo, no microscópio eletrônico, visualizar essa membrana plasmática. A espessura média da membrana plasmática é de 75 angstrom, né? É muito, muito fina, né? Então, as funções, uma das funções, além daquelas três que eu já disse, né? É de dar forma à célula, né? Vai permitir o intercâmbio aí entre o meio da célula e o meio externo, né? Aquela permeabilidade seletiva. Delimita aí o conteúdo celular, faz o reconhecimento celular, ou seja, reconhece o que pode entrar e o que não pode entrar para dentro da célula. Faz a recepção e a transmissão de informações também, através, inclusive, de impulsos elétricos aí, de polarização dessa membrana transmitindo informações, né? O modelo atual da membrana plasmática é o modelo do mosaico fluído proposto por dois cientistas, Nixon e Singer. Eles propuseram aí, então, que a membrana plasmática é constituída por um mosaico de moléculas proteicas colocadas aí numa bicamada fluída de lipídios. É aquele termo que eu disse, uma bicamada, né, proteica, o mosaico fluído. O que seria o mosaico? As proteínas incrustadas aí nos fosfolipídios. E o fluído quer dizer que essas moléculas estão em constante movimento, né? E nunca vão estar paradas aí numa célula viva. Isso aqui está em estrutura, né? Outros desenhos mais didáticos, mostrando aí a membrana plasmática, os fosfolipídios, né? E, inclusive, aqui, mostrando também as proteínas da membrana, formando alguns canais que vai possibilitar aí a passagem de algumas substâncias, o que não é possível passar aí pelos fosfolipídios. Uma coisa importante de saber é que a membrana celular é rica em colesterol. Então, aquele colesterol que o pessoal tem aí como vilão, né, que só serve para tampar as veias do coração aí, né, matar as pessoas, né, tem o colesterol bom também que vai ser usado aí na reconstituição celular e na produção, na constituição dessa membrana. Então, o colesterol é de suma importância aí para a constituição da membrana. Aqui mostrando outra imagem, mostrando aí os fosfolipídios, né, as cabecinhas é a parte hidrofílica que gosta de água, as caldinhas a parte hidrofóbica que não gosta de água, e aí as proteínas, né, que vão estar ligadas, né, atravessando ou não essa membrana aí que vai ter diversas funções. Aqui é uma imagem aí tridimensional aí de um fosfolipídio, né, com a cabeça e a cauda, lembrando que essa parte amarela, essa parte de cima do fosfolipídio vai gostar da água, vai estar sempre virada para o lado da água e essa parte das caudas vai estar sempre fugindo da água, a parte hidrofóbica, né, aqui também outra imagem, né, cauda polar hidrofóbica, cabeça polar hidrofílica, né. A membrana celular vai possuir, vai fazer alguns reforços aí para, no caso, da sustentação da célula. Eu vou ter ligado a membrana celular, a membrana plasmática aí, a parede celular em algumas células, como bactérias, ceanobactérias, algas, fungos e dos vegetais. No caso dos fungos, a constituição da parede celular é quitina, né, é aquela mesma substância que é usada pelos insetos para fazer o seu exoesqueleto. Nos vegetais, a parede celular é formada por celulose e nas bactérias é um outro tipo de substância aí, o peptídeo glicano, que vai formar as paredes celulares aí das bactérias. Então, dependendo do organismo, a parede celular, né, que é um reforço à membrana plasmática, vai ter uma constituição diferente. Então, a parede celular, ela vai ter várias partes, vai ter a parede primária, no caso aqui eu estou falando da célula vegetal, é formada por hemicelulose, pectina e glicoproteínas. A lamela média é formada por pectatos de cálcio e magnésio, né, provenientes aí do complexo de Golgi, que acaba secretando essas substâncias. E a parede secundária, que vai ser mais espessa e é formada já aí por celulose. Então, essa é a constituição aí de uma parede celular vegetal. Parede primária, lamela média e parede secundária, que vai ser rica aí na celulose mais espessa, mais rígida. Vamos falar um pouquinho, então, das impregnações aí na parede celular secundária do vegetal. Eu vou ter o caso da suberificação. O que é isso? Quando vai ter agregação aí na parede de suberina ou de cera, que vai dar uma maior resistência a essa parede celular e também vai impermeabilizar essa célula. A lignificação vai ser a deposição aí de lignina, que vai trazer também rigidez, né, a essa célula. E a cutinização, né, que vai ser aí um revestimento a partir de óleo aí formando uma cutícula, também causando aí impermeabilização, no caso das folhas, né, é importantíssimo aí, no caso das folhas das plantas, essa cutinização. E quando forma essa cutícula, a folha acaba não perdendo tanta quantidade de água, assim, né, pela evapotranspiração. Vai perder a água só quando for necessário através dos estômagos. Agora, a suberificação e a lignificação acaba muitas vezes, né, por impermeabilizar a célula, levando essas células das plantas à morte. Por isso que do tronco de uma planta, geralmente de uma árvore grossa, né, as partes mais periféricas vão ter células vivas. As partes mais centrais, né, vai ser formado aí por células mortas, porque elas passaram por essa suberificação e lignificação, o que acabou matando essas células por não entrar substâncias como deveria estar entrando. A deposição, né, a serificação, que eu já disse, a ser é formada por um lipídio, né, e vai estar, vai fazer parte aí em folhas e em frutos, evitando a transpiração excessiva. Agora, eu vou falar também do glicocálix. Glicocálix é uma parte, um reforço mais externo aí da membrana plasmática de células animais. Glicocálix só está presente em células animais. A função do glicocálix é dar resistência, proteção, também fazer identificação de substâncias que podem entrar ou não na célula, adequar, fazer adequação ao meio, aí o que é essa adequação? Manter uma temperatura agradável para a célula, tá, e também ajuda na adesão, na junção em uma célula a outra, né, então, esse glicocálix é importante aí no caso das células animais. Ajuda na resistência, na proteção e identificação de substâncias, forma um cobertor aí para manter uma temperatura adequada e também ajuda na união de uma célula a outra. Aqui, novamente, né, um corte de uma célula, mostrando aí a membrana plasmática, né, e aqui, do lado de fora, né, do lado externo da célula, eu vou ter o glicocálix. Mas, essas, glico, é açúcar, cálix, significa proteção, envoltório, e o que que... Esse glicocálix vai estar unido, essas moléculas de açúcar vai estar unidas naquelas moléculas de proteínas que vão estar aí no mosaico fluido da membrana, fazendo todas aquelas funções que eu acabei de falar aí, proteção, junção de uma célula a união, de uma célula a outra, e também formando o cobertor aí para manter a temperatura adequada. Vamos falar agora das especializações apicais da membrana. Eu vou ter, basicamente, as microvilosidades e a formação dos cílios e flagelos aí como especializações apicais. As microvilosidades nada mais são do que expansões da membrana, como se fossem os dedos de uma luva. Com isso, o que que acontece? Aumenta a área de contato da membrana celular com o meio. Onde que eu encontro bastante microvilosidades? Nas células intestinais. A parte do intestino delgado, ali, tem a função de absorver nutrientes, ela vai ter bastante microvilosidades para aumentar, assim, a área de contato do intestino com o meio, para aumentar a eficiência na absorção dos nutrientes que está passando por dentro do intestino. Na formação dos cílios e flagelos, né? Vai ser formado aí os cílios e os flagelos vão ser formados por microtúbulos, né? Formados aí, esses microtúbulos são formados por proteínas, tá? E as especializações laterais, as principais são os desmossomos, que vão também ajudar a unir uma célula a outra, dar maior adesão aí nos tecidos, né? A união das células de um tecido, né? E a junção de adesão, que vai fazer a vedação aí na zona de adesão, ou zona de oclusão entre uma célula e outra. Aqui mostrando as microvilosidades, né? As junções aderentes aqui, que vão estar unindo uma célula a outra, a junção comunicante, que permite a passagem de substâncias, a comunicação entre uma célula a outra, formando basicamente canais, que ligam uma célula a outra, né? Então, essas são algumas especializações aí da membrana. E as especializações laterais, como a interdigitação, que também ajuda, nada mais é de ter aquelas ondulações da membrana, mas elas vão estar encostando uma célula a outra e ajudando as células a se unirem, né? Esse tipo de junção é chamada de junção do tipo gape ou gape-júptium, que vai fazer a comunicação entre uma célula e a outra. E vou ter também o plasmodesmos, que vai fazer uma rápida comunicação entre as células, transformando aí os canais entre uma membrana e a outra, permitindo a passagem e a troca de substâncias entre células diferentes. Aqui, mostrando esses canais comunicantes, né? As substâncias vão atravessar através dessas conexões. Aqui também, né? Mostrando os plasmodesmos. Aqui, principalmente, células vegetais, que vão ter os plasmodesmos, que vão formar esses canais, por onde vai ter aí a passagem de água, de nutrientes aí de uma célula a outra. E as especializações de membrana basais, que eu vou ter aí as pregas basais, que permite o transporte e a reabsorção de água em células dos rins, células renais, e o M-desmossomos, na região basal da célula epitelial, que também vai estar fazendo a união, permitindo a fixação das células aí nos tecidos. Vamos falar um pouquinho agora, né? Já que nós falamos que as células têm a permeabilidade seletiva, ou seja, que atravessa substâncias, através aí dessa membrana. E eu vou ter, basicamente, aí, dois tipos de transporte. Vamos ter o transporte passivo e o transporte ativo. Transporte passivo. Quando eu falo em transporte passivo, é aquele transporte que ocorre sempre da onde tem maior concentração para onde tem menor concentração, sem o gasto de energia. E o transporte ativo vai ser da onde tem menos para onde tem mais, contra o gradiente de concentração, e para que esse transporte aconteça, vai ter que ter o gasto de energia. Como exemplo de transporte passivo, eu tenho a osmose, eu tenho a difusão simples e a difusão facilitada. Como exemplo de transporte ativo, eu vou ter a bomba de sódio e potássio, entre outros tipos de bombas que vai transportar nutrientes, sais minerais, do meio interno para o meio externo, do meio externo para o meio interno, contra o gradiente de concentração. Então, o transporte passivo, imagina aí você soltar uma pedra em uma baixada, em uma ladeira. Ele vai descer com facilidade, passivelmente. Só que se eu colocar esse tijolo que está aqui na imagem, em um carrinho, ele vai descer com mais facilidade, mais rápido. Transporte passivo, mas mais facilitado, com maior facilidade, maior rapidez. E o transporte ativo vai ser sempre contra o gradiente, gastando energia. Então, aqui tem a imagem de um carrinho subindo uma ladeira, mostrando que está tendo gasto, queima de combustível. O que é combustível de uma célula? Nada mais é do que o ATP, a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Então, a permeabilidade seletiva, eu vou ter o primeiro transporte passivo, que é a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. O transporte passivo pode ser, primeiro, a difusão simples, que vai ter a passagem do quê? De soluto, do meio hipertônico para o meio hipotônico de moléculas pequenas, como o gás, principalmente o oxigênio e CO2. Essa difusão simples acontece muito lá nos alvéolos pulmonares, na hematose pulmonar. Quando eu respiro, acontece, entra o oxigênio, vai para os alvéolos pulmonares, esse oxigênio vai estar em maior concentração dentro dos alvéolos pulmonares, no sangue tem menos. O que acontece? O oxigênio difunde por difusão simples para o sangue, ali nos capilares que estão inovelando ali os alvéolos pulmonares. E no sangue vai ter maior quantidade de CO2, de dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai por difusão simples indo para o alvéolo pulmonar, que vai ser jogado para fora nossa expiração. Aqui um exemplo de difusão simples, indo da maior concentração para a menor concentração, transporte aí através da membrana. Difusão simples. Aqui um outro exemplo, a passagem do soluto da região de maior concentração para a de menor concentração. E a difusão facilitada? Na difusão facilitada, o soluto vai passar do meio hipertônico também para o meio hipotônico com a ajuda de permeases. O que são permeases? São, na verdade, aquelas moléculas de proteínas que formam alguns canais permitindo, assim, a passagem de moléculas principalmente de glicose, de açúcares que são moléculas relativamente grandes e que não conseguem passar pelos fosso-lipídios diretamente. Então vai ter que passar pelas essas permeases que formam microcanais aí facilitando essa difusão. Daí o termo difusão facilitada. Então eu tenho aqui a permease vai pegar essa substância que um vai jogar ela para dentro da célula. Sempre do gradiente de maior concentração para o gradiente de menor concentração. E a osmose é um tipo de transporte também através da membrana passivo. Só que nesse caso quem vai passar através da membrana não é o soluto, mas sim o solvente. O que vem a ser o solvente, o principal solvente nas células? A água. Então o solvente vai estar passando do meio hipotônico para o meio hipertônico. o objetivo disso é manter a mesma quantidade de água em relação a quantidade de sais ou de açúcares que eu vou ter dentro de uma célula. E isso pode levar aqui a um processo de osmose. Eu tenho essas bolinhas azuis são água as bolinhas amarelas são açúcares. Então eu tenho açúcar aqui no lado direito e mais água aqui. O que acontece? A água vai subir contra o gradiente, vai aumentar o nível de água desse lado porque para manter a isotonia mesma quantidade de água para manter um gradiente osmótico vamos dizer assim então a água passa contra o gradiente então a passagem do solvente da região de menor concentração para de maior concentração é o inverso dos outros transportes só que aqui não tem gasto de energia não tem gasto nenhum de energia o que acontece com a osmose? No caso das células sanguíneas quando eu coloco tenho muita água do lado de fora não tenho tantos sais minerais ou açúcar por exemplo numa água acontece a água acaba entrando para dentro da célula e acaba estourando porém se eu tiver aí colocar a célula sanguínea numa salmoura o que acontece? Essas células essas hemácias vão perder água por osmose e a célula vai murchar isso acontece também com as células vegetais lembra do alface ali da salada tu vem e joga o sal daqui um pouquinho se tu não comer na hora o que acontece? Sua salada murchou toda porque eu tinha mais sal do lado de fora do que do lado de dentro o que acontece com a água ela vai por osmose para tentar fazer ficar aquela mesma quantidade de água do lado de fora e a célula acaba perdendo água esse processo da célula vegetal perder água aí no meio isso acontece no meio hipertônico é chamado de plasmólise e quando se a célula conseguir voltar ao seu modo normal voltar fica turgida isso é chamado de deplasmólise então plasmólise é quando a célula perde água por osmose e deplasmólise é quando a célula enche novamente ficando turgida é o processo inverso da da plasmólise então aqui eu tenho uma célula turgida ela ficou seca depois de ficar no meio hipertônico então solução hipotônica geralmente na célula humana quando se tratar de uma célula humana do emassa acontece aumenta o volume celular e pode ocorrer a quebra da parede celular a lise celular e a célula morre na célula vegetal geralmente não acontece essa lise porque a membrana tem aquele reforço chamado de parede celular ela simplesmente vai ficar turgida enxadona não estoura na solução isotônica que ou seja tem a mesma concentração de sal mineral dentro e fora da célula não acontece nada com a célula ela se mantém em normal zona e na solução hipertônica a célula animal passa por plasmólise perdendo água e a célula vegetal também passa por plasmólise também perdendo água agora vamos falar um pouquinho de transporte ativo é o transporte contra o gradiente químico e com gasto de energia exemplo 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 sempre cai em prova de vestibular em prova de escola exemplo de transporte ativo bomba de sódio e potássio bomba de sódio e potássio transporte ativo gasto de energia o que vai acontecer eu vou ter aqui mais potássio dentro da célula esse potássio começa a sair por osmose por difusão facilitada só que a célula se continuar perdendo essas moléculas a célula para de funcionar o que ela faz ela gasta energia para resgatar essas moléculas que estavam saindo então vai ter o gasto de ATP aqui para mandar para dentro essas moléculas de potássio o sódio vai acontecer algo parecido o que acontece vai ter mais sódio geralmente fora da célula o que acontece a célula começa a absorver esse sódio só que se ficar cheio de sódio demais dentro da célula a célula morre para de funcionar o que a célula faz gasta energia jogando essas moléculas que entraram de sódio para fora transporte bomba de sódio aqui em cima bomba de potássio toda com gasto de energia tudo transporte ativo transporte ativo então tem aqui o gasto de energia a molécula de ATP é quebrada absorve aqui os íons as moléculas de sódio ou de potássio e vai fazer o transporte contra o gradiente então o transporte ativo é a passagem de soluto de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado contra o gradiente que ocorre com gasto de energia não só de soluto também de solvente mas principalmente soluto que são os sais minerais os açúcares que vão ser transportados através de transporte ativo através de proteínas que vão fazer esse trabalho gastando energia então eu tenho aqui um ATP se liga é quebrado formando aí uma molécula de ADP e um fóssil inorgânico e com isso o que aconteceu? transportou aí o sódio para fora depois vai fazer o processo inverso pegar duas moléculas de potássio e mandar para dentro da célula então na bomba de sódio e potássio é assim se for aí na hora da prova perguntar o que acontece o sódio é transportado três moléculas para fora da célula e duas moléculas para dentro da célula com a queima de uma molécula de ATP então a célula joga para fora o que? três moléculas de sódio e joga para dentro duas moléculas de potássio gastando uma molécula de ATP gastando uma molécula de adenosina trifosfato aqui mostrando um exemplo nessa animação fazendo esse trabalho pegando aqui o de vermelhinho é o sódio sódio é carregado para fora para manter o gradiente menor aqui dentro e a célula está perdendo o potássio o que acontece? ela vai pegar esse potássio azulzinho e jogar para dentro para manter para manter a quantidade adequada desses solutos dentro da célula para manter a funcionalidade da célula se acabar o ATP o que acontece? a célula morre porque acaba ficando a mesma quantidade de potássio dentro e fora e de sódio dentro e fora e a célula perde sua polaridade sua função e acaba parando de funcionar então resumindo eu tenho o transporte passivo que tem a difusão que é simples ou facilitada sem gasto de energia e a osmose que é o transporte de solvente contra o gradiente e o transporte ativa bomba de sódio e potássio com a tepase que é o gasto a queima de energia o gasto de energia então resumindo transporte passivo difusão simples e facilitada e osmose transporte ativo bomba de sódio e potássio com gasto de energia agora vamos falar do transporte em grande quantidade para dentro da célula ou para fora da célula eu vou ter a endocitose que é a entrada de substância para dentro da célula essa endocitose pode ser de duas formas ou a entrada de água de líquidos ou a entrada de substâncias sólidas quando entra substâncias sólidas para dentro da célula eu falo isso de fagocitose entrada de sólido partícula sólida em grande quantidade com a formação de vesícula quando entra grande quantidade de líquido formando também vesículas eu chamo isso de pinocitose porém tudo que entra para dentro da célula vai ser processado e vai ficar os metabólitos substâncias que não servem para a célula essa saída esse lançamento para fora é chamado de exocitose ou exocitose que é a saída de substâncias de dentro da célula aqui é o caso da endocitose as moléculas vão ser absorvidas pela invaginação da membrana celular formando vesículas em endocitose e na exocitose é o processo inverso eu vou ter as vesículas que chegam se unem essa vesícula na membrana liberando para o meio externo o que não servia mais para a célula aqui a exocitose lembrando que essa vesícula é formada por membrana quando essa vesícula encosta na membrana toda aquela membrana que está formando a vesícula vai voltar a fazer parte da membrana celular o que estava preso dentro vai ser lançado para fora da célula processo de exocitose ou também chamado de exocitose então endocitose a substância entra geralmente vai ser fagocitado vai ser digerido vai sobrar os resquícios os metabólicos que vão ser lançados para fora pela exocitose muito bem essa foi nossa segunda vídeo aula sobre citologia sobre membrana plasmática não se esqueçam de dar um joinha de deixar o like e de compartilhar com seus amigos nas redes sociais até a nossa próxima vídeo aula